E amanhã foi de muitas atividades no Parque do Jardim Cambuci, em Prudente. Um projeto levou várias ações de sustentabilidade para os moradores. Foram realizadas diversas atividades de educação sustentável e valorização social pelo projeto Território do Comum do SESC. Teve espaço de leitura para atrair o interesse das crianças pelos livros, aulas de modalidades esportivas e dicas de plantio de mudas em formato de mandala na área verde do parque. Além de uma oficina para a confecção de sacolas ecológicas, com o objetivo de incentivar a diminuição do uso de plástico. Tudo pensado para construir modos de viver mais sustentáveis.